Vou deixar aqui porque esse botão aqui não importa a posição Limpeza do tanque Nível alto Vem com molho de uma hora Molho longo Mas ela já Já deixei ela já tá com água Ela já se limpou Eu vou deixar ela fazer Então só a etapa aqui Agitação Vou enfiar o ímã aqui nela Ali está o filtro e aqui está a recirculação Eu já limpei o dispenser, estou limpando os dispensers das minhas máquinas Não é um aparelho que nem resíduo tem Mas eu dei uma limpadinha Ali dentro também na caixa distribuidora de água não tem resíduo Só não vou fazer limpeza na LG porque eu fiz esses dias Depois tem a Ego e tem a Baby pra fazer limpeza Eu comprei 5 litros de água sanitária Estou colocando 1 litro cada máquina Aqui na Panasonic eu coloquei 1 Eu fiz a limpeza na CWS eu coloquei 1 Fiz a limpeza na LAC e coloquei 1 Na Baby eu vou colocar 1 E na Ego eu vou colocar 1 Porque ela é pequenininha Aqui na Panasonic eu coloquei 1 Aqui na Panasonic eu coloquei 1 Ó, permanece ele o botão no ciclo limpeza do tanque na etapa lavar Aqui na Panasonic eu coloquei 1 Aqui na Panasonic eu coloquei 1 Aqui na Panasonic eu coloquei 1 Filtro Aqui na Panasonic eu coloquei 1 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 Limpinho, também. Só esperar ela acabar e colocá-lo. Acabou de usar. Tire a máquina da tomada que preserva a placa dela e bye bye.